Música ...que é uma reunião aqui, muito produtiva, mais de 50 madeireiros e ficamos de fazer uma reunião com o governador para ele intervir nessa situação e nós estamos aguardando essa audiência com o governador, ele só pode agora depois do dia 27 e infelizmente o setor madeireiro já não aguenta mais, deputado Ezequiel, deputado Adelino, Aélcio, eles estão tomando outras medidas, eu estou acompanhando no grupo, fala-se até em fechamento da BR-364 para chamar a atenção das autoridades, porque o que está acontecendo com eles, deputado Ribamar, você que é um grande defensor, é, novamente, aumentou, depois da reunião, aumentou a perseguição no estado do Mato Grosso. E eles já fizeram denúncia com comprovantes de depósito, com nome de pessoas, e por enquanto só o Ministério Público Federal se manifestou. E eles estão parando todos os caminhões, estando certo ou não estando, e vão, aumentou, e estão descarregando o caminhão. Então o prejuízo é tão grande que alguns madeireiros acabam cedendo a pressão e depositando mil, dois mil, três mil, para que não descarregue o caminhão e fique três, quatro dias o caminhão parado. E nós precisamos da interferência do nosso governador. Haja visto que ele tem amizade, ele tem um bom acesso com o governador Pedro Taques, do Mato Grosso. Então nós estamos aqui pedindo socorro, pedindo ajuda governamental da nossa autoridade maior e precisamos ajudar os nossos amigos madeireiros. Tem muita gente ruim no meio? Tem muita gente, muito pilantra? Tem, tem muito pilantra. Mas tem muitas pessoas sérias, pessoas honestas, que trabalham há 20, 30 anos no setor e agora estão com esse grande problema, estão levando muitos prejuízos. uma carga que ele tem que descarregar ou que ele dá dois, três mil para liberar, dando certa, ele tem que fazer muitas outras viagens para recuperar esse prejuízo. Obrigado, deputado. E tem um projeto de lei na casa que os próprios madeireiros falam que não resolve, que é a certificação da madeira pelo IDAROM. O IDAROM é a pior secretaria, foi arquivado, né? É a pior secretaria, uma secretaria que está horrível, não tem gestão, na minha opinião, é o IDAROM. Eu gostaria também, último assunto, senhor presidente, em parabenizar o vereador Edésio, do PRB, aqui de Porto Velho. Eu ouvi o Anderson falando do trabalho nos presídios, eles estão fazendo um trabalho no presídio muito interessante, estão instalando uma rádio própria da comunidade, onde eles estão levando o evangelho e fazem um trabalho muito grande dentro dos presídios, junto com a igreja que é ligada ao vereador, a igreja universal. Então, deixo aqui meus parabéns ao vereador Edésio, do PRB. Muito obrigado, senhor presidente.